A ilusão ótica que revela figuras tridimensionais é um fenômeno intrigante e fascinante que desafia nossa percepção visual e nos transporta para um mundo de profundidade e dimensão. Por meio de padrões e técnicas cuidadosamente criados, essas ilusões óticas nos enganam e nos fazem enxergar imagens bidimensionais como se fossem objetos tridimensionais. Essas ilusões óticas são uma manifestação da capacidade do cérebro humano de interpretar e processar informações visuais. Ao ajustar nossa visão e focar corretamente, somos capazes de perceber profundidade, forma e textura em imagens que inicialmente parecem planas. A descoberta de figuras tridimensionais em ilusões óticas proporciona uma sensação de encantamento e surpresa, pois nos desafia a questionar a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Ao revelar uma dimensão adicional em uma imagem aparentemente bidimensional, somos lembrados de que nossa percepção visual pode ser enganosa e que existem múltiplas camadas de interpretação na forma como vemos o mundo. Essas ilusões óticas têm sido amplamente utilizadas em diversas áreas como arte, entretenimento e até mesmo na medicina. Na arte, elas permitem a criação de imagens intrigantes e cativantes, que desafiam a percepção e provocam uma reflexão sobre a natureza da realidade. No entretenimento, elas são usadas em shows e espetáculos para criar efeitos visuais deslumbrantes que impressionam e maravilham o público. Além disso, as ilusões óticas que revelam figuras tridimensionais também podem ter aplicações terapêuticas, ajudando a estimular o cérebro e melhorar a percepção visual de pessoas com deficiências ou distúrbios visuais. Em suma, a ilusão ótica que revela figuras tridimensionais nos leva a questionar a forma como percebemos o mundo visualmente. Essas ilusões nos lembram da complexidade da percepção visual e da capacidade do cérebro humano de interpretar e processar informações visuais. Ao nos desafiar a enxergar além do plano bidimensional, elas nos proporcionam uma experiência visual envolvente e nos convidam a explorar as camadas ocultas da realidade. E aí 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 E aí